Idiota! Albano! Como é que é? Maldita framboesa! Albano! Eu não estou entendendo nada! Você bebeu? Não, mas de marigoni sim. Aos litros, uma fileira de coquetéis de frutas maior que a muralha da China. Deve ter fermentado bonito, né? Ele abriu o bico. Não! Você acredita que o desgraçado tinha alergia à framboesa? Alergia! Teve um bloqueio de glote, a garganta fechou, ele quase morreu. E ainda por cima, eu vou ter que pagar o hospital. Eu detesto quem não sabe se controlar com framboesa. O cartão? A senhora não valeu o cartão? Para a gente? Claro. Com os cumprimentos de um admirador secreto. O prazo que nós combinamos, seu leal, já acabou. O senhor já sabe quem é o bandido. Eu sei, Tertuliano. Então se sabe, o senhor está esperando o que para acabar com essa palhaçada? Seu leal, uma morte não se brinda. É, vira essa boca para lá, eu vou fazer o combinado. Calma! Posso entrar? Entra, filhinha! Ô, pai! Tão de segredinho, é? Imagina isso. Seu pai estava perguntando de você. O seu leal está querendo lhe contar uma coisa, não é? É, Tertuliano. Mas antes eu queria saber da minha filhinha. Com saudade. Sentindo falta do meu paizinho. Está com a cara ótima. É, estou. Você que parece que não está com a carinha muito boa, filho. O que foi? Não quero mentir. Sou como você, odeio mentira. Ah, é? Ele odeia. Não, não... Não quero falar desse assunto agora. Não, tudo bem. E o Zeca, hein? O idiota é o assunto, pai. E desse assunto eu quero distância, pelo menos por enquanto. Se é assim... Nelinha. Hã? Tem uma coisa que eu preciso te contar. Mas eu quero que você me prometa que não vai me interromper até eu terminar de falar tudo. Tudo bem, pai? Já entendi. Pode falar. Não vou te interromper. Tenta não me julgar até ouvir os meus motivos. Que suspense. Estou ficando nervosa. Fala, pai. Nada pode ser pior do que a sua doença. Não é? Ei, filha. Sempre certeira, não é? Fala, seu leão. Pai. O Moro foi assassinado e já está enterrado. Estava esperando você. Não fala comigo. Só te chamei aqui porque... Porque... Eu tenho medo de ir sozinha a cemitério. Melinha, isso aqui não é um cemitério. Para que você respeita a minha dor. Cala a boca. Vai, me ajuda. Moro fiel e leal. Cão dos cordeiros. Que o paraíso nos cães tenha muitos e suculentos ossos. Moro. Eu jamais vou esquecer as caçadas na fazenda. Você correndo na frente. Atrás, eu e meu pai com a espingada. Ai, você salvou a gente de muito aperto. Ao contrário de algumas pessoas, Moro. Nos cachorros a gente pode confiar. Eu posso ouvir o seu latido de aviso de perigo. Quem é que está latindo aí? Latindo, comandante? É, latindo. Minha cabeça. Não tem nenhum cachorro aqui, mas... É mesmo, animal. Bem, vi sobre esse príncipe, mas eu sou o animal aqui, comandante. Eu não vi nem ouvi nada. Se aparecer algum cachorro na minha frente... Eu mato. Devia ter contado a verdade pra Nelinha. É, você tá doida. Eu não vi a carinha dela quando ela disse que ela detestava mentira. Se eu contasse naquela hora, eu botava tudo a perder. Até parece que não conhece a filha que tem. Claro que eu conheço. Pois então, as complicações não vão parar por aí. Espere, porque o pior sempre vem a cavalo. Alô? Quê? Para de pedir desculpa, menina, e fala de uma vez. Quê? O senhor tem visita. Se o senhor me permite, gostaria de... Boa tarde, ô Lata Velha. Eu sei quem é. Pasquale me convenceu a receber o Ramon. Manda subir. Viu? Eu sei o nome e o sobrenome. O sobrenome é Problema. Você viu, Maurição? Acabou o feriado e o espaço continuou fechado. Ai, não tem 29% de chance de isso ser coisa da dona Goretti. Márcia. O que? A nossa é doce. Para que apressa, seu polívio preta? Acho que o melhor do tratamento ainda nem começou. É que a temperatura está demasiadamente... Como é que eu vou dizer? Alta. Faz bem para o mágico. Bom dia, Polívio Precas. O maior crítico de arte que esse país já conheceu. Bom dia. Você é a... Gol. Gol Porteiro. Sua vida. Tenho uma surpresinha para você. Uma arte. Uma arte para você nunca mais esquecer. A arte culinária. O que será que a festa dos cheirosos tem que as minhas não têm? Azeite, louvoros. Não, 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 por favor, não. Polívio, é ultra virgem. Aqui é tudo de primeira. Comi uma cerveja. Fica. É nessa temperatura. Tudo era do bom e do melhor na minha festa. Champanhe francês. Whisky escoces. Caviar, caviar, piraninho, salmão de natalês. Ah, nacional, sem berço, sem pedigree. Sou eu. Júlio, você entendeu mal. Eu estava... Na festa da Letinha. O de São Paulo que interessa estava. Ih, agora enxuvei. É. Troquei. Troquei as artes plásticas e a arte culinária. Grit, cocôsia, tomou a da pedreira. Oh, calma. Polibinho. Polibinho, calma. Você não tá no ponto. Calma, calma. Pasquale me falou que você tentou falar comigo antes. Umas três vezes. Mas fui barrado. Eu não dei ordem pra isso, acredite. Eu vou ver o que aconteceu. Sempre fui a favor da conversa franca, do diálogo. Ah, eu fecho contigo. Desembucho. O povo tá na incerteza. Ô, Leal. Você sabe quantas pessoas dependem daquela galeria pra sustentar os filhos? Pra ajudar os pais nas despesas? Eu não posso impedir a modernidade, o progresso. Você quer ter a fama de ter sido o cara que ajudou a construir o Centrão e que antes de morrer, mandou botar tudo abaixo. Você quer ser lembrado assim? Oh, Ramon, não exagera. Tudo. Não é tudo. Mas é um símbolo. É um ícone. É história. Tá ligado? Gerações e gerações de roqueiros, punks, góticos, rappers, hip-hop cresceram ali. E agora estão criando os filhos numa boa. Na paz. Onde é que você vê isso no mundo? É, Ramon. A gente cria os filhos, mas às vezes eles são diferentes da gente. Eles querem outras coisas. Os meus não. Vai seguindo. Aqueles dois são firmeza. São a razão da minha vida. Eles tocam na minha banda.